A CIDADE NO BRASIL É. Não estou vendo nada. Veja! É um monstro! Minami falando, apareceu um monstro no Macadamia nº 2. Olhem. A bomba M.N. tem? Como se usá-la? Mas e os homens? Todos procuram abrigo. Certo. Olhem. Aquilo é Godon. Godon? Então esmaque-o com a bomba M.N. Chegue o mais próximo que puder. E procure atingir a face dele. Cuidado. Está bem. Não faço lançamento sem minha ordem. Certo. E agora vamos. Tchau. Tchau. Tchau.